Olá, pessoas, como vão? Estamos aqui novamente, hoje um jogo indie da Steam, tá? No caso, esse é o Light of Atlantis, um jogo de plataforma, tá? Tô ultimamente vendo bastante jogo de plataforma, tô me divertindo, isso que é o que importa, né? Esse aqui é um demo que o jogo tá pra sair em breve, não tem data de estreia, tá? Deixa eu ver se ele funciona no controle, funciona no controle, vamos lá, novo jogo, olha lá, click to wishlist na Steam, jogo da Steam, bora! Tá falando fazer o L aqui, mas... Opa! Já comecei o jogo como? Já comecei o jogo como? Não sei o que é isso, mas deixa eu pegar. Algum tipo de sinal foi provavelmente destruído como um aviso, as letras ancestrais, não são possíveis de ler, mas desenho simples da imagem, é um peixe antigo. Beleza, já achei que dá pra voltar mais aqui? Só faltava, né? Tá. Então, joguinho, animação, eu sou um... Ei lá, parece um chapéu de minerador com patas. Ei lá, o que que é isso? Eu sou essa coisa aí. Vamos lá. Tá mandando eu fazer... Eu não sei o que que é, eu tô tentando com o L... O L? Ah, pra se movimentar, ok. É o L, ó, jura? Botão de pular, ó, jura? Bom, essas portinhas que me lembram o... Nossa, esse barulho... Beleza, que pula, que bate, hein? Já sei que é o X bate. Opa! Aqui. Tem uma engrenagem aqui, dá pra pegar? Vamos ver. Uau! Ele bate com a... Uma pena, será que é uma faca? Caraca, ó. Fundo do mar. Tem o Bob Esponja, será? Vamos, Patrick. Nada. Só mostrou Atlantis, com uma luzinha acesa lá no fundo. Opa, que temos aqui? Caraca. Tá, então essas melequinhas rosas é a vida dele, ok? Temos um bairro... Ah, tem a parte que mergulha. Eu empurro... Tá, eu não bato, eu empurro, ó. Eu... Solto um peido. Ah, ele empurra pra baixo também, olha que legal. Muito bom. Então eu empurro o bicho pra morte dele, ó. Morra, baiacu. Peixe inútil. Caraca, ele nada bem mais rápido que o... Tá bom. Obviamente que tem os puzzles. Hum... Entendi. Não, pra baixo. Ai! Ah, tá. Aí o vaso... Ah! Cacete. Beleza, 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 beleza. Fui burro, fui burro, fui burro. Tá ok. Beleza. Então... Água vai descer. Água vai subir. O vaso vai aqui pra cima, eu empurro ele por lá pro lado. Vai lá. Vai mais pra lá. Tá, ele vai ter que cair, eu vou ter que... Nossa, deixa eu ver se dá aqui. Eita, acionou alguma coisa aqui. Vamos ver o que acionou. Uh! Bloqueado. Então acho que eu tenho que primeiro... Não sei. Vamos acionar aqui, vamos tentar desse. Que aí ele vai cair. Acionar aqui, liberar o portão roxo. Rosa. Eita nóis, eu vou ter que ser rápido então. Vou ter que acionar e correr. Aê! Tchau! E vai acionar agora o de cima. Se não acionasse também, eu tava na roça. Aliás... Ai, não dá pra voltar. O que é isso aqui? O que é você? Rapaz, que porra é essa? Ela nada. Que bonitinha. Nada pra cá. Ei! Chega aí. Nossa, nada rápido. Valeu. Tartaruga escrota. É uma escrotuga. É, não vou descer ali pra pegar. Pensa que eu não te vi. O que é isso? Já teve valor antigamente. Uma joia... Que apenas um afortunado poderia ter para estar. Onde eu tô? Aqui. O que é isso? 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 Ah, vou ter que nadar bem rápido, hein? Tá, achei que ia ser. Beleza. Eu preciso dessas melequinhas aqui. Pega tudo. Ok. O que temos aqui embaixo. Vocês não vão me atrapalhar, seus filha da mãe. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. 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 Tomei um pouquinho de dano, mas tô bem. Ok. O que que é aqueles desenhos lá ali atrás? É uma família com três filhas. É um vaso ali. Sei lá que katsu que é aquele. Tem os escravos. Então era o rei, a rainha e as três filhas. Seriam? Sabe? Os serviçais, escravos? Não sei. Olha aí. Recebeu algum item. E apontou o dedo brabo. Boss. Boss fight. Uh-oh. Luz de Atlantis. Obrigado por jogar. Ah, é curtinho, pô. Ah, poxa. Achei que ia ter mais coisa. Poxa, que pena. Achei o vídeo é curto, pessoal. Sinta informar. Oito minutos? Dez minutos? Tá bom. Então, vamos esperar. Eu vou botar ele aqui na wish list, né? Essa lista de desejo. E achei interessante. É legal o joguinho de plataforma aqui. Desde que eu seja caro, né? Lançar um jogo desse por 80 reais. Eu só sinto muito. Mas tá bom. É só isso. Infelizmente. Mas o jogo... Aí, um jogo indie. Próximo lançamento. Não sabemos quando. Tem que ficar de olho lá. Vocês que acharam interessante, vai lá na lista de desejo e fica de olho. Quando lançar, vai te dar um alerta. Receber um e-mail. Então, é só isso, pessoal. Ficamos aí. E a gente se vê no próximo vídeo.